Beleza, tô aqui com mais um vídeo de Clash of Clans Aqui um ataque zoeiro na guerra de quebra-muros, sem quebra-muros Bora ver aí o vídeo Primeiro ele joga um quebra-muros pra tirar as tropas do castelo do clã E joga os dois ventiços de veneno Para matar a Valkyrie Tirando o castelo com uma Valkyrie e um Cervo Depois ele só mandou os quebra-muros, todos os quebra-muros Para destruir todos os muros Já foi, olha Pode ver que ele não levou nenhum fintios Como dá pra ver aí os muros, ó Sumiram todos Agora os quebra-muros miraram no resto O que sobrou da Vila Terminando com os últimos quebra-muros Aí jogou o Rei Bárbaro pra ir limpando o resto O Rei Bárbaro foi batendo aí, ó Soltou o poder do Rei Bárbaro pra destruir o CV Batendo O Rei Bárbaro até que aguentou bastante E conseguiu dar 50% duas estrelas Na guerra Esse ataque zoeiro top demais Foi do Lucas Egg do clã Tropa 0800 Se inscreva no canal Dá um joinha no vídeo E compartilhe para seus amigos que gostam de Clash of Cans Valeu Tchau 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 Tchau